Boa pegada, super serpente! Agora vou prendê-lo com minha explosão de gelo! Que? Desde quando você tem esse poder? Desde agora, acabei de aprender! Tá, então aprendi um novo poder também! Agora tenho o poder de formar um campo de força indestrutível ao meu redor! Ei, isso não é justo! Como a gente vai te vencer? Mas pai, você é o cara mau, você tem que perder! Bem, acho que vocês não podem! Ah não, dessa vez, filha! Tom, sério isso? O que? Ela pode ter novos poderes do nada? Mas eu não posso? Querido, deixe sua filha vencer a luta imaginária! Hum... Ô droga, vocês me venceram outra vez, garota incrível e super serpente! Blá, 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 blá! Tanto faz! Tenho que comprar comida mesmo! Me soa gravar uma criança, tudo isso daqui talvez seja só! Ele vai adaptar particularmente mesmo! Nós sem Battleboro!